O item 2 é o processo 48.526.62.2013.32, em ajuste da final de 2013, da Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itália. Diretor-relator, doutor Divaldo Santana. Caso também uma permissionária, caso semelhante ao anterior, exceto nos números. O processo foi instruído pela SRE pela Nota Técnica 395, de 2013. E a CEDRIB também passou por revisão tarifária, com o valor do reposicionamento de 7,85%, que é o primeiro reajuste após a revisão. O reajuste tarifário anual médio a ser percebido, estou no item 7, da tarifa da CEDRIB é de 5,92%, positivo, sendo 13,03% correspondente ao cálculo econômico e menos 7,11% dos componentes financeiros. Isso resulta em um efeito médio para os consumidores de 15,51%. O valor bem maior do que no caso anterior. E é importante destacar o que está no item 10, a diferença do reajuste médio calculado e o efeito médio percebido pelo consumidor, 10, principalmente, ao efeito da retirada da receita da RTE do componente financeiro para garantir a redução equilibrada da tarifa, o denominado subvenção CDE, considerado na RTE, que impactou esse, sim, menos 13,59% no reposicionamento da época. Aí está o item 11, explicando como é que se chega no 15,51% positivo. Desse valor, os consumidores em alta tensão terão efeito médio de 10,14%, baixa tensão, 16,25%. E o quadro, nesse caso, a compra de energia teve uma participação bem maior do que no caso anterior, 3,72%. O transporte é elevado, 5,21%, mas menor do que no caso anterior. E a parcela A, com uma participação no IRT, de 4,23%. Aí eu tenho o quadro de componentes financeiros, com os valores quase todos negativos. Aí tem o item 14, da receita RA0 da CEDRI, que é pouco mais de R$ 3,100,00. Foi acrescido o valor de R$ 184,15,00, de modo a considerar o restado da visão da tarifária periódica, que resultou em pouco mais de R$ 2,9 milhões, com a receita RA0 da CEDRI. A parcela A, eu já falei o que é que impactou mais, o transporte e o custo de energia comprada, como destacado aí no item 17. A parcela B, essa empresa também, como teve revisão, ela teve um fator X de 1,15%, com o IPCA de 6,17%. A diferença desse valor serve para utilizar a parcela B. Teve um incremento também, como disse aqui antes, a parcela B, no caso, de 4,23%. E os ajustes financeiros, os mais importantes, já falei, associados ao processo de revisão. Então, novamente, nesse caso, a revisão foi efetuada atrasada. Isso resta um saldo lá, se repassado para os consumidores, que, novamente, a SRE propõe 20% disso. Uma receita pequena, então, isso dá só uma diferença de R$ 41.500,00. E no item 30, o valor que a Letrobras vai ter que repassar a CEDRI, nos próximos 12 meses, corresponde a pouco mais de R$ 18.300,00. Ah, desculpa. É isso mesmo? É. O período, ok. É que lá embaixo tem outro valor, meu, por isso que eu confundi. O período de 12 meses, a partir de agosto. Correspondente à revisão extraordinária. Eu tenho que ver aqui que tem uma confusão entre esses dois valores, ou eu estou confuso? Para a definição, não, a partir do momento, deverá ser regulamentado, meu, eu passo a recusar com a definição da subvenção da CDE. Tem que olhar isso aqui depois, mas espero que não tenha impactado nos números finais. Se estiver impactado, eu faço a revisão da... Você fala do 32 e o 33? É. É porque o 32 é o anual, né? Não é isso? Não, não o 32 e o 33, não. O 30... O... No item... 30, o valor mensal se repassado pelo Letrobras, no período de 12 meses, a partir de agosto, R$ 18.300,00. Certo. Aí, lá embaixo, no 33, Ah, tá. Novamente, o valor de R$ 33.500,00. Eu tenho que ver qual... Se um desses valores estiver impactado... Tiago, acho que tem... Quer explicar lá, Tiago? É, bom dia. Na verdade, no caso da CEDRE, tem aquele financeiro de redução equilibrada das tarefas. No caso da CEDRE, não tinha. Ah, esse é o segundo, né? Isso, exatamente. Então, esse segundo aí, no valor de R$ 18.000,00, é o R$ 100.000,00, que não tinha essa drape. E o anterior, aquele tradicional de retirada da estrutura. Ok, ok. Tá bom. Obrigado, Tiago. Então, vou direto lá para o dispositivo. Diante do exposto do que corrente do processo, voto para aprovar a resolução, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual de R$ 5,92,00, ser aplicada as tarifas da CEDRE, a partir de 31 de agosto, que corresponde a um efeito médio de 15,51%, sendo R$ 10,14,00 em média para os consumidores em alta tensão e R$ 16,25,00 para o de baixa tensão. Fixar a TUSD, relativa ao suplemento da CEDRE pela Electro, vigente também a partir de 31 de agosto. Fixar os valores da corte do CDE e do Proinfa, como o nível de desconto para a energia e transporte ser observado no reajuste tarifário subsequente, como homologar o valor da CDE, ser repassado a CEDRE pela Eletrobras, nos próximos 12 meses, e homologar o valor mensal de recuso ser repassado pela Eletrobras da CEDRE, referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Então, a diretoria deliberou por homologar o reajuste tarifário anual em 5,92%, será aplicado a fatura da CEDRE a partir de 31 de agosto de 2013. Reajuste, esse corresponde a um efeito médio para os consumidores de 15,51%, 110,14% para os consumidores de alta tensão e 16,25% baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CEDRE pela Eletro. E demais condições do voto do relator.